E aí, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! E hoje eu vim trazer um vídeo em parceria com a minha amiga Juliana Dimas. Ela também é blogueira daqui de Campo Grande e ela é cacheada. E nós resolvemos fazer uma troca de finalização, fazer uma collab juntas, né? Eu vou fazer a finalização dela e ela vai fazer a minha. Então eu quero que vocês vão lá no canal dela e assistam o vídeo da finalização. Já faz um tour lá que ela tem bastante vídeos bem legais, bastante dicas de cabelo cacheado. E pra facilitar a vida de vocês, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, tá bom? Então, gente, eu estou aqui parecendo um pinguim molhado, que eu já lavei meu cabelo no chuveiro e daí ele ficou bem murchinho. Meu olho também ficou vermelho, olha. Por isso que eu não gosto de lavar o cabelo no chuveiro, porque meu olho fica muito vermelho. Vou ver aqui como é que ela começa fazendo a finalização, porque eu já assisti o vídeo, mas eu sempre esqueço, né? Então eu vou ver de novo. Bom, ela começa batendo o cabelo, passando assim a mão no cabelo. Ela usa um creme mais um gel da Salon Line, os dois é da Salon Line. E ela vai passando no cabelo já bem rapidinho, assim, passando nos dedos, né? Depois que ela passa os dedos, ela passa o pente e daí ela vai fazendo meio que mexa por mexa. Ela tem bastante cabelo, bem mais do que eu. Eu já vou começar finalizando o meu cabelo, então, na parte de baixo. Vou separar perto da orelha e já vou prender. Depois eu termino de ver o vídeo pra ver como ela finaliza no topo da cabeça. Esqueci de mostrar o que eu vou usar, porque eu sou muito esquecida. Eu vou usar essa gelatina da Salon Line e vou usar esse creme que era o cabelão cacheado da Griffos. Então, como que ela faz? Ela mistura, separa a mão, mistura. Ela começa misturando os dois produtos na mão. Ela coloca gelatina e também um pouco do creme. Ela coloca um pouco do creme, espalha na mão e aplica no cabelo. Aí eu acho que eu passei demais, porque essa parte aqui é bem pouquinho. Então, ela vai passando já, assim, os dedos entre os fios e vai separando. Só que ela vai separando bastante, assim, pro cabelo dela ficar bem soltinho, no caso, né? Eu acho. Eu não gosto de fazer isso no meu cabelo. Geralmente, eu tenho que passar os dedos entre os fios e deixar ele já juntinho e separar somente quando ele secar. Porque, senão, ele fica uma vassourinha no meu cabelo. Mas a gente tem que fazer do jeito que ela faz, né? Quer dizer, eu tenho que fazer do jeito que ela faz. Eu espero que dê certo, tá? E daí, o que ela faz? Ela separa aqui e faz do mesmo jeito. Eu já vou deixar separado os dois lados, assim. Aí ela pega mais, assim, põe na mão, mistura e passa no cabelo. Então, eu vou fazer assim, do mesmo jeito que eu fiz aqui embaixo. Pentear assim não é uma boa ideia, mas é assim que é a finalização dela. Vamos ter que ver o que vai dar. Agora, deixa eu ver como que ela faz aqui em cima. Pra eu não fazer totalmente... Ah, ela passa o pente, né? Cadê o pente? Esqueci, gente, de passar o pente. Ela passa um pouco o pente, assim, no cabelo. Aqui em cima, ela reparte aqui e vai passando pra trás e depois ela vai jogando meio de lado. Aí eu passei aqui na mão, misturei e eu estava vendo que aqui na frente, no caso, no topo, né? Aqui atrás. Ela vai... Ela, na verdade, ela nem faz assim igual eu faço, né? Ela já vai passando assim o dedo entre os fios. Mas o meu cabelo aqui, ele é muito comprido, eu não consigo fazer isso. Gente do céu, tem creme até no meu tripé. E veio parar o cabelo na minha boca. Aí ela vai fazendo assim. Meu Deus, eu tô com medo dessa finalização. A minha irmã já tava falando aqui que vai dar merda. Vamos tentar, vai que de repente ele aceita o cabelo assim hoje, né? Aí eu vou separar mais um pouco e vou fazer do mesmo jeito. Na frente, ela vai aplicando o creme e vai passando os dedos, amassando. Aí ela joga pra trás e faz o quê? Eu esqueci. Ah tá, aí ela pega e joga o cabelo pra um lado, pro outro. Tá, agora vem a parte mais tenebrosa desse vídeo. Porque eu nunca tinha feito isso. Ela joga o cabelo todo pra frente e coloca a toalha. Aí eu falei com ela, ela falou assim. Que ela deixa só secar um pouquinho, tá? Uma enxugada no cabelo, né? Então eu vou pegar aqui a minha toalha. Aí eu vou jogar o cabelo todo pra frente. Coloca a toalha. E aí ela enrola assim e faz assim. Que estranho, muito estranho colocar a toalha assim depois de finalizar o cabelo. A impressão que eu tenho é que eu acabei de lavar. Aí no final, o cabelo dela mostra o resultado. Fica bem bonito. Ela tem bastante cabelo. Eu tenho pouquíssimo cabelo. Nossa, fica muito lindo. Fica bem definidinho. E é isso, gente. Então tá. Eu vou ficar mais ou menos um minutinho só com essa toalha no meu cabelo. Pronto, gente. Já deixei um minuto. Agora eu vou tirar. E aí, eu não sei o que ela fez. Porque ela não mostrou. Então eu vou pentear. Porque assim não dá pro meu cabelo ficar. Pronto, gente. Já penteei o cabelo pra dar uma alinhadinha. Agora eu vou esperar secar. E quando ele estiver totalmente seco, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Pra ver se meu cabelo vai gostar dessa finalização ou não. Mas eu espero que ele goste. Bom, por enquanto ele tá bem bonitinho. Tá de boa aqui. Tá suave na nave. Pronto, meu povo. Já voltei com o resultado do meu cabelo. E, gente. Já até anoiteceu. Dá uma olhada aí. Eu até troquei de blusa porque eu dei uma saída, né. Porque pro meu cabelo secar melhor assim naturalmente. Eu sempre gosto de sair porque vai batendo ventinho e vai secando. E daí vai ficando melhor o resultado. Isso aí. O meu cabelo ficou bem definido aqui na frente. E aqui atrás ele não definiu muito por ser pouco cabelo. Tá vendo? Como eu tenho falha de cabelo aqui atrás. Isso me deixa irritadíssimo. Mas aqui na frente, como o meu cabelo é mais cheinho, ó. Tá vendo? Ele deu mais definição. Só que o meu cabelo encolheu além do normal. Geralmente o meu cabelo já encolhe 50%. Porque, como vocês sabem, meu cabelo é bem comprido. E ele encolhe tudo isso. Então, ele acabou encolhendo ainda mais com essa finalização. Ela tem grande quantidade de cabelo. E eu, infelizmente, tenho pouco. Eu queria ter mais cabelo, mas eu não tenho. E aí fica essa mexuruquinha aqui. E ele ficou com o aspecto um pouco molhado. Às vezes, de repente, eu passei um pouco mais de gel do que de creme. De repente, foi isso também. Eu não sei se a Juliana passou o secador pra dar mais uma soltada nos cachos. Mas eu vou passar o secador aqui pra ver se ele fica mais compridinho. E pra gente ver como vai ficar. O cabelo, quando ele fica mais leve assim, acaba sendo mais fácil de dar volume. Ao invés dele ficar mais comprido. No caso do meu cabelo. Que esse cabelo é chato, hein, gente. Porque ele encolhe demais. Voltei! Gente, agora eu bati um pouco o secador no meu cabelo pra dar volume. Já que ele ficou bem leve com essa misturinha. Então, agora sim, ficou legal. E, né? Eu fiz uma maquiagem aí. Porque eu fiz um vídeo de make. E agora eu tô com a cara digna aí. Porque tava feia a coisa. A pessoa tava assim, derrotada com aquela cara. Ficou bem volumoso, bem legal. Apesar do meu cabelo aqui, ó. Não ter ficado com muita definição, né? Porque daí eu tive que dar uma esticadinha nele. Aí vai embora a definição. Eu acho que eu passei pouco creme aqui na raiz do cabelo. Mas é legal porque daí já dá aquele voluminho assim, né? Eu gostei. Ficou bem cheio e bem leve também, ó. Nossa, tá parecendo um algodão esse cabelo aqui. Meu Deus do céu! Mas tá lindo! Olha só esse volume, Jesus! Mas então é isso, gente. No final, acabou que eu adorei a finalização. Porque o meu cabelo ficou bem cheio quando eu bati o secador. Caraca, ficou muito lindo. Faz muito tempo que eu não uso o meu cabelo assim. Eu usava o meu cabelo assim, é, bem... Logo quando eu voltei da transição capilar. Que o meu cabelo, ele até tinha um formato diferente nos cachos. Cara, eu tô impressionada com o resultado. Fala aí pra mim nos comentários. Deixa aí, comenta que eu quero saber. O que vocês acharam? Vocês preferem o meu cabelo assim, mais cheinho? Ou daquele outro jeito que eu sempre apareço aqui? Porque se vocês gostarem do meu cabelo assim, com certeza eu vou voltar mais vezes com o meu cabelo mais cheio. Mas é isso, gente. Eu quero pedir pra vocês que vão lá conhecer o canal da Juliana. Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. E eu acho que eu já falei isso no começo do vídeo, né? Mas é isso aí. Vocês vão lá, façam um tour, conheçam o canal dela. Ela é uma pessoa muito legal. Ela tem bastante vídeos legais. Vídeos de finalização, vídeo de cabelo. Ela dá bastante dicas, resenhas. Então é isso. Um super beijo e tchau. Até mais.